Agora nós vamos entender como uma cafeteira ajudou nas pesquisas de segurança alimentar após o maior desastre ambiental no litoral do Brasil. A equipe responsável pelos estudos precisava saber se era seguro consumir frutos do mar diante da grande quantidade de petróleo nas águas brasileiras. A reportagem é de Kaique Guede e Nereu Filho. Em 2019, um navio petroleiro de bandeira grega causou um derramamento de petróleo que atingiu mais de 4 mil quilômetros de faixa litorânea e 11 estados brasileiros. Além de prejuízos na fauna e na flora, o consumo de pescados provenientes destas regiões também foi ameaçado. E naquele momento a gente precisava, o Brasil não tinha um método analítico oficial para determinar esses compostos de origem petrogênica, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HPAs, que são os principais marcadores de contaminação petrogênica em alimentos. Era preciso, então, desenvolver um método para medir a quantidade desses compostos prejudiciais à saúde humana em peixes e outros frutos do mar. Exatamente. Então, esse projeto foi uma parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Cataria. Eu vim para cá, inicialmente não era essa a proposta. Eu ia avaliar esses compostos também, só que era em produtos cárnios e não em pescado. Mas, quando aconteceu o desastre, a gente precisou fazer uma mudança estratégica, né, no tema da minha tese de doutorado. Aí começamos a avaliar esses compostos em pescado. Foi aí que uma simples máquina de café expresso mudou o jogo. Inicialmente, utilizamos uma cafeteira, que ela simula, então, essa extração por líquido pressurizado, que é mais ou menos o que a gente está acostumado, o nosso cafezinho. Só que, ao invés de a gente passar um cafezinho, a gente passa as amostras de pescado na cafeteira. Apesar de fundamental, é claro que esta foi apenas uma das etapas de um longo e criterioso processo. Esses contaminantes, às vezes, estão em concentrações muito baixas, né? Então, a gente está falando da milésima parte de um grama em um quilo. Então, existem substâncias que, mesmo em concentrações baixas, assim, elas ainda são extremamente tóxicas. Para conseguir enxergar, detectar e quantificar essas substâncias em níveis tão baixos, é preciso equipamentos de grande sensibilidade. Então, a gente inicia com o preparo de amostras, a gente recebe a amostra no laboratório, homogeniza, e aí, a segunda etapa, a gente parte para a extração, que era numa cafeteira, e depois a quantificação para determinar esses compostos. Foram feitas mais de mil análises após o desastre, e apenas 1% das amostras apresentou quantidades prejudiciais à saúde humana de compostos provenientes do petróleo. Por isso, os resultados finais da pesquisa atestaram a segurança do pescado brasileiro. A gente precisou de dois a três meses para desenvolver e validar esse método. Então, assim, todos os métodos que estão disponíveis no Ministério da Agricultura, ou eles são validados, ou passam por um processo de verificação. Então, a gente validou de acordo com as diretrizes do Ministério da Agricultura e também de acordo com a União Europeia. Desenvolvimento de metodologias como esta garantem para o Ministério atingir seus objetivos, que é garantir que a gente tenha produtos seguros e de qualidade para o Brasil e para o exterior.